Depois de conversar com seus comandantes do exército, o rei Davi dá instruções para que a arca da aliança seja trazida até eles. A arca é carregada em um carro novo, uma carroça puxada por bois, ao contrário das instruções originalmente dadas a Moisés, que só deveriam ser carregadas pelos levitas. A arca deveria ser carregada pelos levitas. Acontece que o Zá morre quando coloca a mão na arca para segurá-la, depois que os bois que puxavam a carroça tropeçaram. Davi, agora com medo do Senhor, deixa a arca aos cuidados de Obed-Edom. No episódio da arca, Davi quis inovar, quis fazer diferente, quis ser prático, quis agir rápido, mas ele se esqueceu que os assuntos de Deus nem sempre se resolvem com inovação, com praticidade e com rapidez. Deus havia dito, a arca deve ser carregada nos ombros de levitas, mas Davi quis inovar, usando uma carroça, e se deu muito mal. transformou-se num assassino. Algumas coisas relacionadas a Deus é melhor que permaneçam à moda antiga, do jeito que ele mandou. Se Deus disse que tem que ser de um jeito, quem somos nós para mudar? Hoje, viva a vida do jeito de Deus. E eu peço para você o seguinte, abaixo do vídeo, escreva um agradecimento a Deus e tenha um lindo dia.